precisamos falar sobre as mordomias do agora rei charles isso porque ele já começou o reinado dando o que falar sendo incapaz dele mesmo afastar um objeto da mesa em que ele estava assinando um documento ao invés disso ele chamou uma pessoa para simplesmente afastar o objeto para abrir espaço para o bonitão bonitão não é que o homem ao invés de ele botar os dedos de salsicha para trabalhar a única coisa que ele usa essa mão chocha dele é para fazer isso aqui ó ai que antipatia sem se contar esse tweet aqui que eu quero que você ache o erro simplesmente diz o primeiro dia sem a sua mãe agora imagina se fosse você preparado por 73 anos para ocupar um único carro além disso durante 73 anos você foi tratado literalmente como rei tem gente para escolher sua roupa e mesmo assim você usa a roupa torta tem gente fazer sua comida seu cabelo e esquentar a água do seu banho imagina uma pessoa que não sabe o que é lavar uma louça limpar um banheiro tirar uma comida do ralo arear a panela estender roupa é tanto absurdo que nada melhor do que a gente passar tintim por tintim todas as mordomias desse príncipe e mimado que agora virou rei e sinceramente minhas esperanças para esse reinado estão lá embaixo muito prazer eu sou o Breno Moreiro que toda vez que eu vou falar de família real eu gosto de assim fazer um look mais preppy um look mais filho da Blair Waldorf e aí meus amores muito prazer eu sou o Breno Moreiro o seu sommelier de tretas gringas de tutupral que só arroba Breno Moreiro no Instagram no Twitter no Tik Tok e no coo siga todas essas redes sinta um brilho diferente tomar conta do seu corpo e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando vale dizer que não é só o rei Charlie se eu falar príncipe aqui gente perdoa mas é porque eu ainda não engoli esse homem serreiro entendeu o importante é que não só ele mas muitos membros da família real são extremamente mimados é chefe de cozinha empregado governanta mordomo motorista corre lá na boca miúda do palácio que o pior deles é justamente charlito que inclusive recebeu o apelido de o príncipe mimadinho acredita-se que esse apelido veio justamente dos funcionários que trabalhavam pra ele na Clarence House que foi onde ele morou junto com sua esposa agora rainha consorte Camila de 2003 até 2022 que foi o ano em que ele foi convocado para assumir o trono descansa em paz Betinha mas não é só desde 2003 claro que os funcionários iam falar isso né esses dedos dele de salsicha provavelmente aquele não faz esforço nenhum o homem literalmente não levanta um dedo pra nada além do apelido de principinho mimadinho dizem que charlito é praticamente uma diva imagine mariah carey só que aí você coloca a cara do charlito lá é justamente comportamento dele no palácio essa coisa também da má vontade é repetida por diversas pessoas que trabalharam com ele diretamente ou que simplesmente estavam lá trabalhando e tiveram que conviver com esse homem né a desagradabilidade de conviver com charlito e eu trouxe inclusive opinião de um especialista Clive Goodwin que é jornalista da família real que disse o seguinte abre aspas o príncipe de Gales não levanta um dedo sequer ele acorda de manhã com seu roupão esperando por ele ele entra no banheiro a banheira já está preparada para ele e mesmo quando sai do banho a toalha dobrada de uma forma especial então ele só tem que sentar nela para se enrolar e piora viu porque o amigo e também o ex-mordomo da princesa Diana o Paul Burrow confirmou que que foi dito pelo Clive que é esse repórter que eu acabei de falar explicando que abre aspas o príncipe nasceu em um estilo de vida tão privilegiado que não sabe mais como é escolher nada sozinho absolutamente tudo é feito para ele e por ele e chega a ser exagerado sabe que assim ele chega a pedir os funcionários para espremer a pasta de dente por cima da escova gente não o nome desse funcionário de acordo com a Reader's Digest é o Michael Fawcett que todas as noites vai lá e espremer pasta de dente na escova do bonitão e inclusive o Michael Fawcett é o funcionário queridinho do príncipe Charles apesar de ter uns bafafá rolando sobre ele porque ele foi acusado de assedir a pessoas dentro do palácio mas o Charles não tem discussão Michael Fawcett fica independente das circunstâncias e assim além dessa frescura e frescor por causa da pasta de dente ele também tem dois funcionários só para vestir ele todos os dias e varia viu pode ser de dois ou quatro sempre tem que ter um funcionário expert um funcionário sênior ou dois iniciantes né que são assim os que acabaram de chegar ali a gente pode dizer que é o empregado estagiário se você assistiu The Crown provavelmente deve se lembrar da cena em que tanto a rainha Elizabeth quanto o príncipe Philip recebem ajuda de funcionários para vestirem suas roupas e claro que com o Charlito mimado desse jeito não ia ser diferente e assim né gente eu até entendo imagina coitado o estresse que não é ó se eu botar uma camisa tirar um paletol é por isso que ele precisa desses funcionários entendeu para aliviar o estresse desse homem e tem um livro muito interessante que foi escrito pelo Tom Bowers que se chama Rebel Prince o Príncipe Rebelde The Power Passion and Defiance of Prince Charles o poder a paixão e a desobediência do príncipe Charles livro esse que foi lançado em março de 2018 e assim ele oferece para a gente uma visão bem interna dos bastidores de como tudo acontece ali no palácio principalmente em relação ao príncipe agora rei Charles eu amo que a fofoca foi muito bem contada porque contou com mais de 120 pessoas entrevistadas para dar depoimento para esse livro e uma dessas pessoas afirma que se por acaso o Charlito for convidado para jantar na casa de um amigo abre aspas o anfitrião do jantar seria informado com antecedência de que um ajudante do Charles estaria entregando uma sacola contendo a comida do então príncipe agora rei tem que levar a merendinha do bonitão para onde quer que ele vai e aí depois de ele se arrumar né ou melhor de pessoas arrumarem ele a rotina matinal do Charlito continua para o café da manhã e aí abre aspas o príncipe Charles conta com várias opções saudáveis ele come pão caseiro, frutas frescas, suco feito de frutas frescas disse o chefe Graham Newbold, ex-membro da equipe real é importante dizer que tudo aqui está escrito com o príncipe porque foi escrito na época que ele ainda era príncipe tá e continua viu abre aspas onde quer que o príncipe vá no mundo a caixa de café da manhã vai com ele nela há seis tipos diferentes de mel algumas granolas especiais suas frutas secas e qualquer outra coisa que seja especial ou que ele faça questão que esteja presente se não o chile que vem essa aqui me quebrou porque supostamente o bonitinho feio para a égua exige que tanto o queijo quanto os biscoitinhos deles sejam aquecidos a uma certa temperatura e para isso ele exige que uma travessa para manter ali o calor desses alimentos esteja sempre disponível tá entendendo assim como que o reizinho é exigente com tudo? e isso foi dito segundo uma fonte ao Mai London e piora viu que também tem um documentário chamado The Madness of Prince Charles A Loucura do Príncipe Charles em que o biógrafo real Antônio Holden disse abre aspas Charles que por inúmeras vezes investigou como são as condições de vida dos menos afortunados da sociedade por outro lado tem dois homens pagos pelo estado para ajudá-lo a se vestir todas as manhãs eu senti o shade alapada nos dedos de salsicha do Charles aqui é aquela coisa né do rico que quer ser minimalista ai eu quero investigar como é a vida dos pobres ao invés dele simplesmente entrar de cabeça na experiência não só quero observar pra mim observar tá ótimo o pimento no olho dos outros é refresco né e detalhe viu não só tem pessoas para vestir ele mas também tem que além de passar o pijama passar até os cadarços do sapato do charleto passar ferro viu não é só passar a mão não é ó e se você tá aí sentindo o mesmo incômodo que eu um homem velho desse não ser capaz de fazer nada por si só saiba que essa é a preocupação do porquê que ele precisa de gente para ajudar a botar a roupa em si mesmo de acordo com a Ingrid Seward que é editora da revista Majesty o que ajuda a gente a encontrar a resposta é porque simplesmente o charlito gosta de ser mimado mergulhando numa camada assim mais profunda dos absurdos e mordomias na vida desse homem diz que o costume dele é de trocar de roupa cinco vezes por dia nessas roupas que são trocadas a gente tem que terno de 2 mil libras no momento desse vídeo eu fiz o cálculo aqui um terno de 2 mil libras dá 12.680 reais sem se contar as camisas de uma marca lá que é triple wester feitas a mão e tudo isso é simplesmente espalhado pelo chão e os funcionários tem que catar óbvio né o bonitinho só joga as coisas no chão e tem quem pega não só tem que pegar mas claro né é responsabilidade desses funcionários que as roupas sejam lavadas e devolvidas ao guarda roupa de que foram tiradas detalhe que isso é independente de onde ele estiver no mundo lembra que eu falei que ele exige assim que tenha pelo menos um funcionário sênior ou pelo menos dois funcionários assistentes disponíveis pois é isso também tem que estar independente de onde ele esteja no mundo uma ou duas pessoas para vestir esse homem o ex-mordomo da Lady Di Paul Burrow disse que caso o príncipe Charles então na época né deixasse cair algo ele seria incapaz de pegar essa coisa por si mesmo e não é por causa dos dedos molhos e de salsicha não é porque ele é tão safado que ele sabe que vai ter alguém para cumprir esse serviço e se você não estiver sentado nesse momento se sente deixa um like porque esse trecho aqui me pegou de um jeito abre aspas certo dia ele Charles me ligou de sua biblioteca e disse oh Paul uma carta da rainha parece ter caído na minha lixeira você poderia vir aqui pegar para mim por favor eu chegava lá com uma bazuca gente sem brincadeira e o ex-secretário de imprensa do Charlito também revelou que como ele pulou o almoço Deus me livre esse costume do povo fora do Brasil de pular o almoço eu não daria conta e aí diz que o Charlito gosta de fazer uma pausa às cinco da tarde para comer o que? um sanduichinho antes dele voltar a trabalhar até meia-noite ô gente eu duvido que esse homem trabalhe até meia-noite e se trabalha tá fazendo o que? e lembra que eu falei que ele envia a caixinha de comida para onde quer que ele vá? pois é não se resume só a comida não viu? é toda uma mudança que é feita independente para onde ele vá no caso se ele tiver que dormir né porque por exemplo ah Charlito vem aqui para a casa de campo pois esse homem vai arranjar um serviço para os mordomos eu tenho até dó diz que ele enviou uma van que descarrega a tranqueira tudo desse homem antes dele mesmo chegar claro né tem que estar tudo nos conformes para receber o bonito e aí diz que tem cama, móveis e até fotos quem falou isso foi a Tina Brown no The Palace Papers e aí nessa mini mudança é importante que sempre tenha a cama ortopédica dele o próprio assento de vaso e esse aqui me quebrou é o papel higiênico não qualquer papel higiênico o Kleenex Velvet onde quer que ele vá? Velvet a tradução é veludo falem mais sobre o poder desse homem outro detalhe mais absurdo ainda como se tudo que eu tivesse falado aqui já não fosse absurdo o suficiente tem um livro que diz que o príncipe Charles não sabia em toda a sua existência o que era plástico filme e ele só descobriu porque passou a pedir os funcionários para deixar a comida pronta para ele comer à noite segue o trecho do livro aqui para você sentir o que eu estou sentindo sai e volta temendo o pior provavelmente porque o bonito teve uma reação exagerada né gritando dando pitinho a Camila correu atrás dele o que é isso? perguntou o marido apontando para a comida ai a Camila é plástico filme querido aquela boca de caveira dela ai gente o homem ainda não pediu ai meu Deus o que que é isso? plástico filme seu ridículo assim eu fiquei pensando né ele nunca deve ter ido no supermercado porque eu sei que lá o povo também faz coisa de bandejinha o resto aqui no Brasil agora eu não estou lembrando não tem sim coisinha de bandeja de isopor sabe com plástico filme gente o homem nunca foi no supermercado e a gente só vai mergulhando cada vez mais profundo na insanidade das mordomias desse homem porque tem um mordomo que revelou que outras excentricidades incluem o ralo do banheiro deve estar em uma posição específica sempre e que quando prepara o banho dele a água deve estar nem muito quente nem muito fria apenas morna e a banheira deve estar sempre meio cheia ou seja ali na metadinha nem mais nem menos ai a água é morna ai que o ralo tem que estar sempre na mesma posição ah bate o fode e ó não é só com o povo dentro do palácio que ele mete o ferro não viu a mídia que se cuide por quê? em 2015 foi noticiado lá que o príncipe só falaria com a mídia se os profissionais que por acaso fossem entrevistar ele tivessem assinado o contrato de 15 páginas ai eu amei que tem que dar trabalho para os repórteres mesmo mas bem que quem merece esse trabalho aqui é o Charles né retira o que eu disse esse contrato diz que a Clarence House né que era antes dele ser rei teria o direito de editar o material e se ele não estivesse satisfeito com o conteúdo ele poderia bloquear completamente a transmissão dizem que tem até uns blocos que a Camila né a esposa do agora rei ela também teria se inspirado começando a imitar as exigências do marido e ai ela passou a fazer questão de levar sempre o gorosinho dela preferido nas viagens a desculpa que ela deu é que é uma medida de segurança né vai que alguém tem que envenenar, batizar as bebidas dela oh tadinha esse aqui me pegou de um jeito porque já que a gente tá falando de viagem foi revelado também que pra passar um lençol de cama do bonitinho gasta-se até 60 minutos uma hora pra eliminar todos os lincos possíveis do lençol tem um trecho de um documentário que chama Queen of the World que mostra toda a trabalheira para garantir que a roupa de cama tanto de Charlotte quanto de Camila estivesse em bom estado pra viagem deles em direção ao Canadá em que eles ficaram no Riddle Hall em Ottawa esse Riddle Hall é como se fosse assim uma casa de governador sabe é tipo uma pensão real abre aspas existem lençóis especiais que são usados para membros da família real e são guardados separadamente usados apenas nas ocasiões especiais em que estão aqui nessa residência pública no Canadá lembrei isso quem explicou foi quem gerencia essa residência pública que é a Christine McIntyre lá no documentário demora mais de uma hora pra passar a ferro um desses lençóis e depois de um longo dia de viagem nada melhor do que dormir em uma cama que não pareça uma cama de hotel gente eu viajo justamente pra quando eu consigo dormir em uma cama de hotel você não e o bonitinho que é ai que eu quero que fique com a minha cama continuando né abre aspas é exatamente isso que tentamos fazer com que Riddle Hall pareça que eles estão em seu próprio quarto e eles estão tanta mordomia pra que? e como se não tivesse como piorar teve uma vez que um mordomo teve que segurar o frasco de coleta de urina enquanto o velho babão fazia a coleta do material eu tomei a liberdade aqui porque na hora de traduzir não ficou muito claro se o mordomo teve que segurar a bingola do velho ou se teve que segurar o frasquinho de urina eu vou votar pelo frasquinho de urina mas tava falando lá o espécime do príncipe então gente infelizmente eu acho que foi a bingola mesmo e detalhe viu a Betinha não deixou passar barato disse que até ela já reclamou desse estilo de vida grotesco que o príncipe Charles exigia pra si e aí eu fiquei encocado né por que esse povo é tão mimado? e aí eu fui procurar saber porque assim por mais que pareça uma resposta óbvia não é porque assim hoje em dia o homem não ser capaz de vestir a própria roupa aí eu achei um artigo que fala o seguinte abre aspas rituais de cuidado real existem para separar os soberanos os da monarquia do resto das pessoas e aí trouxeram o exemplo lá do século 17 que esse costume teria surgido porque lá na Inglaterra tinha cachorro fazendo xixi pelo palácio inteiro hóspedes da casa consumindo 24 lagoças e 624 galinhas em 3 dias axila suada né o famoso ceceiro europeu que é aquele ardido do banho que não é tomado há 3 dias e além dos visitantes da cozinha fugindo com sobra de comida tinha uns neném você imagina a sujeira que os meninos pequenos não deviam fazer tanto o bebê quanto os que tinham sei lá uns 4 ou 5 anos é claro que eles iam precisar de muita gente para dar conta dessa sujeira desse cornicho, desse chiqueiro que eles chamavam de palácio e como a família real é tradicional de natureza é claro que esses costumes iam ser passados de geração para geração só que parece que essa mamata está com os dias contados pergunta se eu amei você amou? eu não sei quero saber, comenta aí isso porque esse jeito de levar uma comitiva de mordomos igual era no passado parece que não faz mais sentido não só culturalmente mas também financeiramente porque agora os membros do parlamento estão pedindo que os gastos da família real sejam revistos principalmente os gastos relacionados ao tamanho dessas equipes de funcionários afinal esse é o jeito mais rápido de cortar despesas o Paul Flynn que é um parlamentar disse abre aspas porque alguém precisaria hoje em dia desse número de criados está completamente além de minha compreensão até o presidente dos Estados Unidos faz seu próprio café da manhã eita você me responda por favor como será que ele veio com tanta mordomia como será que vai ser a adaptação a mudança na vida do charlento que sempre foi mimado a vida inteira como será que ele vai se comportar tendo que arredar as coisas da mesa preparar o próprio banho acho que ele não vai ficar sem funcionário não mas pelo menos vai ter menos o pessoal eu estou esperando tudo que está aí na sua cabeça para a gente conversar aqui nos comentários e eu também te espero no próximo vídeo um beijo neném tchau